Quebra! É o tal de desce que cano Desce que cano Desce que cano Desce que cano É o tal de empina a bunda e para Pimpina, 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 bunda e para Joga pra cima, besta, né, né Música do verão, meu irmão Que swing é esse? Os polêmicos Vem aprender comigo, manhã Vem, vem, vem E essa é a nova dança Todo mundo tá fazendo Que os polêmicos que trouxe Esse é o mais novo movimento Os 42 já tão tocando Essa é a banda que esplanta Abre a mala e solte o som Que a galera se balança Senta, levanta Se choca, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta É o tal de desce que cano Desce que cano Desce que cano Se choca Desce que cano Desce que cano Desce que cano Desce que cano É o tal de empina, bunda e para Empina, empina, bunda e para Empina, bunda e para Empina, bunda e para Empina, bunda e para Empina, empina, empina É o tal de cê tá levanta Cê tá levanta Se choca Cê tá levanta 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 É o tal de desce que cano 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 É o tal de empina, bunda e para Empina, bomba 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 e para As novinhas já aprenderam o movimento Música mais Que swing é esse? Os polêmicos Essa já tá estourada, viu? E aí bebê, chegou o final de semana A farra em primeiro lugar, viu? Acerte os polêmicos Fim de semana não trabalho Mas a farra tá marcada E eu não posso me queimar com a galera Vou inventar uma desculpa Pois a minha namorada tá ligando Que eu dormi na casa dela Fim de semana não trabalho Mas a farra tá marcada E eu não posso me queimar com a galera Vou inventar uma desculpa Pois a minha namorada tá ligando Que eu dormi na casa dela Eu já não sei mais o que tem que fazer Se eu for pra casa dela Ela vai me prender Pensei melhor Desligo o celular Namorada em segundo E farra em primeiro lugar Não vou, não posso É que hoje não dá Chegou fim de semana E farra em primeiro lugar Não vou, não liga Que hoje não posso não Chega segunda-feira Eu volto pro seu coração Não vou, não posso É que hoje não dá Chegou fim de semana E farra em primeiro lugar Não vou, não liga Que hoje não posso não Chegou segunda-feira Eu volto pro seu coração E aí mamãe Segunda-feira eu volto pro seu coração Mas no final de semana Farra em primeiro lugar Vem comigo aqui, vem Eu já não sei mais o que devo fazer Se eu for pra casa dela Ela vai me prender Pensei melhor Desligo o celular Namorada em segundo E farra em primeiro lugar Não vou, não posso É que hoje não dá Chegou fim de semana E farra em primeiro lugar Não vou, não liga Que hoje não posso não Chega segunda-feira Eu volto pro seu coração Não vou, não posso É que hoje não dá Chegou fim de semana E farra em primeiro lugar Não vou, não liga Que hoje não posso não Chegou segunda-feira Eu volto pro seu coração Estarei nas teclas Que suíga era gostoso, meu irmão Nós podemos Estourou, viu? Suíga! Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certas Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Oh, mamãe Eu não tenho culpa Se elas me querem, viu? Esse que gostoso é esse? Os polipênicos Vai, vai, vai Desde que a minha mãe falou Tome jeito, rapaz Todo dia com a mulher nova Você sai Não se preocupe, mãe Não estou me envolvendo Seu filho que é gostoso E elas que estão me querendo Mais um belo dia Tudo isso vai mudar Eu deixo as erradas E com as setas Eu vou ficar Eu disse, mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Que swing é esse? Os polêmicos Tá gostoso, tá lindo demais, viu? O que a minha mãe falou Tome jeito, rapaz Todo dia com a mulher Você sai Não se preocupe, mãe Não estou me envolvendo Seu filho que é gostoso E elas que estão me querendo Mais um belo dia Isso tudo vai passar Eu deixo errado E com a seta Eu vou ficar Eu disse, mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Mãe, casa pra quê? Só quero comer água Se não encontrar certa Me divirto com as erradas Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu eterno Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu eterno Muito lindo, mamãe Os polêmicos na área, papai Vem fazendo passeio comigo, meu irmão Vou te pegar o meu eterno Vou te pegar não adianta se esconder Vou te levar pra cobertura do AP É diferente, vai ser muito legal Com os polêmicos é sensacional Você vai se ligar Você vai se ligar Vai se apaixonar Quando eu começar a cantar Você vai se ligar Vai se apaixonar Quando eu começar a cantar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu eterno Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu eterno Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu eterno Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu eterno Muito lindo, mamãe Se eu te pegar eu vou levar pra minha cobertura Vai ser lindo, viu? Os polêmicos Vou te pegar, não adianta se esconder Vou te levar pra cobertura do AP É diferente, vai ser muito legal Com os polêmicos é sensacional Você vai se ligar Vai se apaixonar Quando eu começar a cantar Você vai se ligar Vai se apaixonar Quando eu começar a cantar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar de baixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar de baixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar de baixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Se eu te pegar você vai ver o que é bom DJ apaga a luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Cheguei com meu carrão tunado com o som ligado As mina tudo pira na minha BMW O bolso tá farrado hoje não tem pra ninguém No esquerdo a de 50 e no outro a de 100 O meu cordão de ouro está iluminando a festa Brinco de diamante que veio da Inglaterra Camarote tá fechado vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafas de chandó DJ apaga a luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Apaga a luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando DJ apaga a luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Apague a luz, que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa O meu cordão de ouro está iluminando a festa Brinco de diamante que veio da Inglaterra Camarote tá fechado, mostra o que é bom Pra começar a festa sem garrafas de jandô DJ apague a luz, que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Apague a luz, que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa DJ apague a luz, que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Cole com seu papai, novinha O meu cordão de ouro O meu brinco de diamante Tá iluminando a festa Acerdo News.net Eu disse, vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai Se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai Se eu te pego, ai E ontem eu te vi na balada Você tava tão envolvente Perfume exalando Aparelho no dente Eu sei que você é top Mas não é santinha Com a dose de uísque Você fica soltinha Seu sobrenome é farra Meu sobrenome é night Na balada a gente se bate Fica suave, brate Seu sobrenome é farra Meu sobrenome é night Na balada a gente se bate Se joga, vai, vai Eu disse, vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai Se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai Vai Eu disse, vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai Se eu te pego, ai Vem novinha, delícia do papai Se eu te pego, pai, se eu te pego, ai Felícia, mamãe! Lindo demais! Os Poderos E ontem cheguei na balada, você tava tão envolvente Perfume exalando, aparelho no dente Eu sei que você é top, mas não é santinha Com a dose de regue leigo, você fica soltinha Seu sobrenome é Farra, meu sobrenome é Nath Na balada a gente se bate, fica suave e brate Seu sobrenome é Farra, meu sobrenome é Nath Na balada a gente se bate, fica suave e brate Eu disse bem, novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem, novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem, novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Vem, novinha, delícia do papai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Vai, vai, vai Que se ninguém é esse? Os polêmicos É pro seu papai, mamãe Vou te dar tudo que você quer Você é o seu rei Vai! Acervo os polêmicos Você vai andar de carrão Morada na cobertura De cubo de diamante Nunca viver na lisura Vai passar a hora gastando Comprando roupas no shopping Vai ver como rico vive Vai esquecer que foi pobre Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo você tem vida de princesa Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo você tem vida de rainha delícia Você vai andar de carrão Morada na minha cobertura De cubo de diamante Nunca viver na lisura Vai passar a hora gastando Comprando roupa no shopping Vai ver como rico vive Vai esquecer que foi pobre Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo voce tem vida de princesa Vem, mamãe, vem sentir esse prazer, vem, Delícia Vem viver comigo, você vai ser minha rainha, eu vou ser o seu rei Vem aluxar comigo, Delícia Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você, coração, conota e cem Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você Vem aluxar comigo, mãe O suíque tá lindo, viu? Solta, misturele Eu gasto porque tenho, eu invisto porque posso As mina colam em mim porque gostam do que eu gosto Que é andar de Lamborghini ou de SW4 Quando chega na balada onde passa, anda gelado Ela é a mais fabulosa e tipo patricinha Não há como resistir o poder dessa novinha Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você, coração, conota e cem Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você, coração, vai, 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 vai Cole em mim, Delícia Eu gasto tudo por você, mamãe As tentações, putaria Eu gasto porque tenho, eu espanho porque gosto As mina colam em mim porque gostam do que eu gosto Que é andar de Lamborghini ou de SW4 Quando chega na balada onde passa, anda gelado Ela é a mais fabulosa e tipo patricinha Não há como resistir o poder dessa novinha Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você, coração, conota e cem Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você, se joga, mamãe, vem Vem, novinha, vem, 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 novinha, vem Que eu faço pra você, vem, novinha, vem Vem, novinha, vem, vem, novinha, vem Que eu faço pra você, vai A pegada mais gostosa do momento, viu? Hoje eu vou beber, até cair no chão, viu? Se fosse pra voar, eu tomava Red Bull, delícia! E eu vou pra balada com o isque na mão Sou o patrão, é pura agitação Não vem com esse papinho que amanhã vou ter ressaca Vou encher a cara, vou encher a cara Gosto de beber, sem ter hora pra parar Cair e levantar, cair e levantar Esse é o meu lembre, escruti bem minha condição Eu tô luxando porque eu sou o patrão Eu vou beber, até cair no chão Se fosse pra voar, tava com Red Bull, da mão Eu vou pra balada com o isque na mão Sou o patrão, é pura agitação Então vem com esse papinho que amanhã vou ter ressaca Vou encher a cara, vou encher a cara Gosto de beber, sem ter hora pra parar Cair e levantar, cair e levantar Esse é o meu lembre, escruti bem minha condição Eu tô luxando porque eu sou o patrão Eu vou beber, até cair no chão Se fosse pra voar, tava com Red Bull na mão Eu vou beber, até cair no chão Se fosse pra voar, tava com Red Bull na mão Eu vou beber, até cair no chão Se fosse pra voar, tava com Red Bull na mão Eu vou beber, até cair no chão Se fosse pra voar, tava com Red Bull na mão Vai, delícia Pelo chão, seu papai, vem Eu só te falo uma coisa, viu Se fosse pra voar, tava com Red Bull na mão O que é sucesso a gente toca, meu irmão Fode dos cachorros Os polêmicos Eu e você de rolar com as colegas Só com as colegas, só de balada E a noite foi ficando quente Ficando, ficando, ficando quente A novinha ficando assustada Desce o uísque, desce a vodka Red Bull e várias barolas E quando desceu a tequila A novinha para e pergunta, para e pergunta Vai, faz isso é por doce Isso aqui é sururu As novinhas hoje em dia tão querendo é mar de um Isso é por doce Isso aqui é sururu As novinhas hoje em dia tão querendo é mar de um Isso é por doce Isso aqui é sururu As novinhas hoje em dia Tu tá maluca achando que eu sou bobo Oh mulher tu quer mentir pra mentiroso Oh mulher tu quer mentiroso Tu é meu parceiro Oh mulher tu quer mentir Oh mulher tu quer mentir Meu parceiro Valeu meu parceiro Valeu meu parceiro Não adianta Não adianta você sair comigo Não adianta você sair comigo Eu quero farra Eu quero farra Eu quero curtição Quero gastar o meu dinheiro E tirar onda de patrão Eu quero farra Eu só quero gastar Não adianta você se apaixonar Não adianta você sair comigo Querendo compromisso Eu só quero é curtição Não adianta você se apaixonar Não adianta você se apaixonar Não adianta você se apaixonar Não adianta você sair comigo Não adianta você sair com a mulherada Pra gastar e ostentar Sair com a mulherada Pra gastar e fariar Eu quero farra Eu quero curtição Quero gastar o meu dinheiro E tirar onda de patrão Eu quero farra Eu só quero gastar Pouco me importa essa manhã Eu tenho conta pra pagar Corre com a gente que é sucesso, mãe Eu só quero farra Eu só quero farra, delícia Isso, ingresso Os polêmicos Os polêmicos O correntão de ouro O perfume importado O uísque do bom O Heineken Chandon Elas se derretem Ou ficam animadas Quando eu abra a mala O meu gravão bate na cara E é uma loucura Quando eu solto o tamborzão Aí geral no rosto Vai tocar até o chão Bate, bate com a bunda no chão 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 Vai novinha Vai lourinha Desce, 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 desce Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Essa novinha sou um esposo Ela desce gostoso, cabrão Vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando Ela desce gostoso, cabrão Vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando Fá, 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 fá Essa é pipoco, viu? Vai tocar no paredão, mamãe Que swing é esse? Os boletos Bate com o popozão, mamãe Faça como quiser, é uma delícia Solta o rolé De rolé, quis o braço O correntão de ouro O perfume botado O uísque do bom O Heineken e Chandon Elas se derretem Ou ficam animadas Quando eu abro o porta-malo O meu gravão bate na cara E é uma loucura Quando eu solto o tamborzão Aí geral o posto vai tocar até o chão Bate, bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Desce, delícia Bate com a bunda no chão 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 Essa novinha são espan Desce, 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 cabra Vai deslizando Vai deslizando Vai deslizando Vai deslizando o capu do carro Vai novinha, vai Vai deslizando Vai em cima do paredão, mamãe Agora bate com o bumbum no chão Vai, vai, vai Eu disse, bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bate, delícia Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Essa novinha é um espanto Desce gostoso quebrando Vai deslizando Deslizando novinha Vai no capu do carro Vai deslizando Desce gostoso quebrando Vai deslizar, vai deslizar, vai deslizar O teste gostoso e o quebrado Ficou lindo, mamãe Os polis Sai da frente que o bicho pegou, viu? Os falembe que chegou, mamãe Vai! Não fala em casamento, não me pede compromisso Tá sempre a me esperar do jeitinho que eu preciso Não usa telefone e demora-se a uma Amiga ela não tem pra fofoca me conspirar Não usa o WhatsApp, Facebook ou Instagram Só na hora que eu quiser, faço chegar amanhã Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, eu tô com ela todo dia Não fala em casamento, não me pede compromisso Tá sempre a me esperar do jeitinho que eu preciso Não usa telefone e demora-se a uma Amiga ela não tem pra fofoca me conspirar Não usa o WhatsApp, Facebook ou Instagram Só na hora que eu quiser, faço chegar amanhã Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria Vai! Chegou os polêmicos! Swingera gostosa! Os polêmicos! Se joga! Vai! 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 Os polêmicos chegam, mamãe A festa de família tá tudo liberado O mundo tá com ela agora, tudo liberado Meu pai pegou minha prima, minha tia, meu cunhado Meu avô tá agarrando a namorada do meu irmão Na casa da minha prima a regra é dividir o pão O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O mundo tá moderno, agora é tudo liberado Meu pai pegou minha tia, minha tia, meu cunhado Minha avó tá arrasando a namorada do meu irmão Na casa da minha prima, regra é dividir o pão Vai! Festa de família, ô festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Ô festa de família, ô festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Ô festa de família, ô festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Vai! Festa de família, ô festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Vai! Que swing é esse? E faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser faço de novo E faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser faço de novo Você gostou da noite, gostou da pancada Saiu com suas amigas e deu uma divulgada Gostou no zap zap, pra todo mundo ver Entre a gente rola um lance, pode crer que é pra valer Você gostou da noite, gostou da pancada Saiu com suas amigas e deu uma divulgada Gostou no zap zap, pra todo mundo ver Vem a novinha, vem a delícia, vai, 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 vai Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso E pode divulgar, se quiser faço de novo Faço, faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser vai, vai E faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso Se joga, se joga, vai, vai, vai Faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser faço de novo Você gostou da noite, gostou da pancada Saiu com suas amigas e deu uma divulgada Gostou no zap zap, pra todo mundo ver Quem traje de rola um lance, pode crer que é pra valer Você gostou da noite, gostou da pancada Saiu com suas amigas e deu uma divulgada Gostou no zap zap, pra todo mundo ver Quem traje de rola um lance, muito lindo Eu disse faço, 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 faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser faço de novo Eu faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar Delícia, vem a mamãe, vem Eu faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser faço de novo Faço, faço, faço gostoso Ou pode divulgar Meu parceiro, João Paulo Guedes Carrocinha, luxúria, estourada Faço, 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 faço Ha, 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 ha Olha o mundo junto Uaaaaaah